Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratora da Vida. Sou Yoke. O vídeo de agora é um AF, um alforismo filosófico, de série. E, por sorte ou por azar, é de Star Wars. Só que não é da série animada. E também não tem o mesmo nome, que é do Mandalorian. Eu comecei a ver o Mandalorian da segunda temporada agora, que lançou. E no segundo episódio, ou foi no primeiro episódio? Acho que foi no primeiro episódio. Eu não lembro. Não lembro qual dos dois episódios foi. Primeiro ou segundo, porque eu vi os dois de uma vez. Eu acho que foi o primeiro. Mas, enfim. Acho que é o primeiro. E um cara, um personagem secundário, principal, né? Principal no episódio, mas secundário na série, é claro. Ele fala uma frase muito interessante. Muito simples. Que dá pra um bom debate. Só que tem que ser... Bem, você tem que ter uma vontade de pensar. Pra debater. Que é o xerife Cobb Vant. Cobb Vant. Vou passar a imagem dele aqui. Mas é só a imagem, não. Vou gravar a tela só pra mostrar quem é o Cobb. É esse peão aqui. Que segura essa arma. Esse blaster. Que parece um fuzil norte-americano. Mas é um blaster. E ele tinha uma armadura Mandalorian. Ou Mandalorian, né? O cara que... Eu não lembro o nome do Mandalorian. Mas ele vai lá buscar informações pra conseguir entregar o bebê Yoda pros seus pares, pros seus semelhantes, pra sua espécie. E ele vai buscar informações procurando um outro Mandalorian que possivelmente tem informações pra saber onde estão os pares da espécie do bebê Yoda. Esse é o plot do episódio. Só que ele entra num conflito ali e tal. E eles acabam tendo que matar um ser mítico. Um dragão mítico. Ou um ser desses fudidos que tem no universo Star Wars. Tipo... Que não é tão trabalhado em geral no filme. Mas tem alguns seres extremamente importantes e poderosos. Que é mais trabalhado, aliás, na série animada de Star Wars. Tem esses seres que tem domínio da força. A vínculo com a força, entre outras coisas. Mas indo pra frase. E a frase é legal. A frase é simples. Tem três, quatro palavras. Um, dois, três, quatro... Ah, tem as ligações, então dá cinco. Então. O poder odeia o vácuo. O Cobb solta essa. Assim. Tava debatendo ali sobre a queda do Império. Ou a da República. Acho que o Império tinha caído. E a República tinha... Não. Eu não lembro qual dos dois caiu. Nossa. Eu sou um fã de Star Wars de merda. Quando o Darth Vader cai, o Imperador cai. O Cobbating é o Imperador. Então é o Império. Acho que o Império cai. Quando o Império cai, Tatooine fica livre. E depois que ela fica livre, o vácuo do poder do Império, né? Que é o vácuo da pressão militar, do controle. Ele é preenchido por um grupo de, sei lá, gangsters. Que vão ali pra escravizar as pessoas e lucrar em cima. Tipo uma Yakuza mesmo. Uma máfia. Esse é o contexto. O poder odeia o vácuo. A frase. Vamos analisar a frase. E é isso que é um AF, né? Então vamos analisar a frase. Poder. Tudo que é poder. O que é poder, meu filho? Pensa o que é poder. Um elétron se movimentando de um hidrogênio para o outro é energia. Isso é poder. A construção de uma molécula ou de um conjunto de uma eletrosfera que vai dar uma molécula é poder. Energia luminosa é poder. Um buraco negro usando a sua atração gravitacional é poder. A pergunta é. Onde não tem poder no universo? Onde não tem poder. Aí você pensa. Ah, no vácuo não tem poder. Mas você sabe que existe uma coisa chamada energia escura. E energia escura está em expansão. Ela está em entropia. Mudando de localização. As partículas da energia escura. Que podem ser partículas que a gente não consegue compreender ainda. Ou modo como... Não é bem partícula. Estruturas existenciais. Estruturas. Não são materiais. A gente pode dizer incógnitas. Essas estruturas misteriosas que compõem o universo estão expandindo. Estão se movimentando. Mas é poder. Por que é poder? Porque elas estão transformando e coexistindo com a pluralidade. Com a, sei lá, plasmaticidade. Com a grande transformação, transitoriedade de todas as coisas. Tudo está em transformação. Desde a matéria como a gente conhece. Desde a matéria como a gente não conhece. Que seria a matéria escura. Ou desde as coisas que a gente nomeia para fazer parte do sistema. Como a antimatéria. Ou como um monte de outros elementos. Até as partículas como os neutrinos, os neutros, estão em transformação. Estão em movimento. Ou seja, poder. Poder faz parte do próprio princípio da existência. E o poder, segundo o Kobi, odeia. Ou seja, odeia. Odeia no sentido de não permitir mesmo. Ser intolerante ao extremo. O vácuo. Ele não permite o vácuo. Quando você pensa em vácuo, você pensa em ausência de estruturas conhecidas. Em ausência de mecanismos, de ordenações, de energias. Como a gente entende como funcionam as coisas. Moleculares, atômicas. Onde você não percebe relações complexas. Mas ali ainda está preenchido. O vácuo é preenchido por alguma coisa. Nem que seja pelo próprio vácuo. Ou seja, ele não é necessariamente entendido como vazio. Ou como ausente. Se o vácuo não é ausente. Se ele é presente. Se ele está em movimento. Se ele está em transformação. E se ele é poder. Se ele é energia. Se ele é transformação em si. Como modo de defini-lo, no caso. Ele não pode permitir. Ausência de transformação. Ele não pode permitir a ausência alguma. Ou seja, ele odeia o vácuo. Você pensa isso de maneira cósmica. Eu estou trabalhando aqui de maneira cósmica. Inicialmente de maneira cósmica. Agora coloca isso em interação social. Poder odeia o vácuo. O que acontece quando você não está sofrendo pressão de alguma coisa? Ignora o meio. Porque você sofre pressão do meio. Você tem decadências biológicas. Decomposição biológica. Fome. Sono. Você está sofrendo influência do meio. Você sente calor. Frio. Você sente. Você tem necessidades de suprir a sua cadeia cíclica de vida. Que é a sua vida. Normal. Mas no campo social. Porque o poder está inserido em toda a existência. Não tem vácuo na existência. O poder aplicado. Se você não se sente socialmente conduzido por poderes. Por exemplo. É um poder a sua linguagem. Falar é um poder. Se expressar é um poder. Se locomover é um poder. Usar certas ferramentas criadas por semelhantes é um poder. Ter uma casa que evita estar sendo assolada pelo vento, pelo sol, pelo frio, pela água, da chuva. É um poder. Ter um telhado é um poder. Ter um chão onde você pisa concretado em vez de estar na terra é um poder. Ter ferramentas de aprimoramento da sua vista é um poder. Como o óculos. Ter microfone é um poder. Tudo é energia transformada. Tudo é forma ganhando um contorno transitório, efêmero, mas existente. E quando a gente pensa que não está interagindo com o poder, a gente é a propagação do poder. Ou seja, aquela metáfora de quando você não está sendo conduzido, você é aquele que conduz. Quando você não está, por exemplo, submisso a um poder social, social, como vamos ver. Digamos que você tem uma família e você manda alguém lavar a louça. E você não tem que lavar a louça. Uma coisa simples. Se você não é obrigado a efetivar a função, você é aquele que manda alguém efetivar a função. Se você não efetivar a função, o poder se é em equilíbrio. O poder está equilibrado. Não tem uma interação diretiva. Digamos. A louça continua suja. Simples. Metáfora simples. Eu sei que esse vídeo está um pouco estranho, mas metáfora simples. Agora, se alguém exercer poder sobre a louça, ele pode exercer por vontade própria ou por estar sendo coagido, coordenado ou direcionado a exercer uma ação. Se você não é aquele que exerce a ação porque alguém manda você fazer, ou seja, você trabalha porque alguém manda. Você vai na escola porque alguém manda. Você fala português porque alguém mandou. Você fala português e porque você tinha uma potência de mímese. Ou seja, a louça estava ali e você vai lavar a louça. As palavras estão aqui e você fala as palavras. É simples assim. Mas, conforme você fala as palavras, alguém te direciona o como falar as palavras, o para que serve as palavras. Do mesmo modo como alguém direciona o seu entendimento do para que serve a louça, para que serve um prato, o que é um prato, o que é um talher, como é que funciona, de onde veio, para onde vai, quem fez, se quebrar, acontece o que, o que põe em cima, o que não põe em cima, o que é estar sujo, o que é estar limpo. Tudo uma interação de forças, tudo uma interação de forças, bem amplo mesmo. E nisso, se você tem autoridade sobre o direcionamento dessa força, você não deixa o poder no vácuo. É esse o esquema. Se a louça está ali, ela não está no vácuo, ela está exercendo o seu próprio poder de estar suja. Se você domina a louça e lava a louça, você está exercendo o poder, ou seja, não tem vácuo, novamente, você está empoderando-se da ação. Se você é mandado a lavar a louça, alguém está empoderando-se de você, como indivíduo, você foi empoderado, como se fosse a louça, comandado, conduzido a mudar a sua forma, a mudar a sua ação e a ter um estado no mundo, um estado natural no mundo, que é um estado de ser comandado. A natureza, como eu falei, ela te comanda. Você fica com fome, você fica com frio, você envelhece, você morre, você reproduz, a natureza te comanda. Dentro das relações sociais, você tem uma cadeia de teia de comandos complexos. O poder não tem vácuo, não tem vácuo na sociedade. Ou você está sendo conduzido, ou você está conduzindo alguém, ou você está interagindo com o meio, como se você estivesse, por exemplo, pegando uma pedra no chão e juntando várias pedras e fazendo uma pirâmide. Em miniatura, porque é uma pirâmide grande e um indivíduo só não faria. Enfim, porque você tem a liberdade de interagir e exercer o seu poder natural no meio. E quando todos os indivíduos são equivalentes e potencialmente semelhantes, como a gente é como espécie, potencialmente semelhantes, a gente faz esse comando, esse direcionamento dos poderes entre a gente. Isso é relação humana, relação interpessoal, relação de poder. Toda vez que você nega, afirma, oprime ou permite um outro, se você tiver poder sobre outro e permitir ou oprimir, você está exercendo força. E o outro exerce força também. Ele pode exercer força no sentido de respeitar a sua vontade e te obedecer, ou ele pode resistir. É um fluxo contrário. Ele vai ser o quê? Aquele que vai mudar a direção do poder. E ele pode vir até a te dominar e a te conduzir, em vez de ser conduzido. Mas de um modo ou de outro, ou a gente está no equilíbrio de um contrato político onde conduzimos ao mesmo tempo, distribuindo a posse da rédea, ou alguém está em cima do coche e o outro é o cavalo. Não tem muito zona cinza aqui. É bem preto e branco. Não tem zona cinza. E o poder odeia o vácuo. Porque não tem vácuo. Não tem vácuo. Você está sempre sendo conduzido ou conduzindo. Seja você... Ou conduzindo no sentido de contrato. Que seja conduzindo ao lado. O máximo que você pode fazer, tendo poder, é conduzir ao lado do outro. Só isso. Você só pode conduzir ao lado do outro. De mãos dadas, não sei. Entendeu? Mas você nunca pode não conduzir. Deixar de conduzir. Porque se você deixar de conduzir, você é conduzido. Simples assim. E não tem nem uma vírgula que mude a relação. Não tem vácuo. Nunca tem vácuo. A frase é essa. O poder odeia o vácuo. Eu sei que eu me estendi um pouco debatendo isso. É uma frase um tanto quanto... É... Bem... Bem, ela é elaborativa, né? No sentido de que você tem que entender aonde você tem forças. Quais as suas potências. Quais as suas ações no meio. Para entender aonde você está conduzindo e aonde você está sendo conduzido. Da onde veio a energia e as ferramentas que você utiliza para conduzir. Por que o outro se submete a você? Como você pode fazer acordo onde os dois distribuam a força de maneira dinâmica e equilibrada. Para que ambos conduzam ao mesmo tempo. Na maior parte das relações sociais, a gente é... Bem... É bem complexo, né? Mas na verdade a gente sempre... Fica fazendo essa troca, né? De uma hora a gente está conduzindo e uma hora a gente está sendo conduzido. Uma hora a gente conduzindo e uma hora a gente sendo conduzido. As consequências que a gente tem que analisar. Que são os resultados dessas ações. É aí que mora a... Enfim... O negócio. É aí que mora a raiz do problema. É as consequências. E não o que é feito. Porque as consequências são aquilo que delimita o sentido significado e os resultados do processo. E daí também tem os desejos, as ambições de resultados específicos. Mas tudo é poder. E não tem vácuo. E essa é a frase do Kobe. E eu já estou começando a expandir demais e ficar aleatório. E eu não quero deixar o vídeo mais longo do que isso. Mas só preciso ter uma ideia. Essa é a ideia. Acabo por aqui. 15 minutos. Não era para me estender tanto. Falou, pessoas. Até uma próxima frase de série. Essa aqui não foi muito estruturada. Eu acho que ficou meio ruim esse euforismo aqui. Mas... É mais para reflexão mesmo. Entendeu? Então falou, pessoas. Até mais.